Alexandre de XRE300 Os policiais eles fazem a fiscalização da rodovia, então eles ficam circulando É feriadão né, aí eles tem uma atenção redobrada aí no movimento das estradas Salve aí para a Polícia Rodoviária Federal e para o BTRV de Pernambuco É só o BTRV de Pernambuco É que vai causar o BTRV de Pernambuco A gente vai causar o BTRV de Pernambuco Mais um vídeo do nosso passeio com o GPS Motogrupo Bate-volta de Recife para Bezerros Recife-Litoral e Bezerro-Agresti Esse lado tem que ter muitos reféns Tem, é onde passam os caminhões pesados com excesso de peso Passei um mês sem andar com essa moto, agora que eu percebo quanto ela é boa Um momento 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 Vamos lá. Já dá pra ver o planalto ali do Barborema. Hoje a Serra das Russas está com Russas. Russas é aquele nevoeiro lá. Passou, vai na frente, né? É, ele é o primeiro. Salve pro Eduardo Senna, tá puxando o bonde aí. Tá puxando o bonde. Tá puxando o bonde. Tá puxando o bonde. Vamos lá. O outro lado tem muito remédio mesmo, e é um remédio com muito desnível. Vai a XRE pode dar 140 para chegar lá no bonde, não vai porque não quer. Vai empurrar lá aqui, bora. Acaba atrapalhando. A XRE tem uns 24, 25, 60. Mas a XRE tem força para rodar 140 por hora. Tranquilo. 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 Vamos lá. Todo mundo corre do remédio. É bronca, né? Muito remédio. E aí, está se acostumando com o banco da moto? Aham. Só que eu já gostei 15 motos. Agora que vem lá atrás ainda. Vamos lá. 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 Esse post aqui é muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse vídeo aqui, aguardo você no próximo vídeo Fui!